Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a empresa Unobank. É uma empresa de cartões de crédito? É uma empresa de empréstimo pessoal? É uma financeira? O que é? É um banco? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, o Unobank não é uma empresa que emite neste momento cartões de crédito como tem várias plataformas mostrando o desenho do cartão do Unobank. Lógico que quando começou o Unobank, ele esteve lançamentos em Facebook, nas redes, informando que sairia cartão de crédito o Unobank. E nós também estávamos acompanhando o lançamento oficial deste cartão. Logo em seguida, o site, vocês devem se lembrar que o site saiu fora do ar por algum período, não mostrando mais o cartão Unobank. Sim, começou a entrar para o lado financeiro. E aí vocês estão acompanhando a tela do vídeo comigo? Quais são as linhas de crédito que eles trabalham? Empréstimo pessoal, simples e online, de R$ 500 até R$ 3.500, você pode pagar em 12 parcelas. Tem o autogarantia, que você pode pedir de R$ 2.000 a R$ 100.000, com taxas de juros a partir de 2% ao mês, em até 48 meses. O Unobank Quit, que é um crédito de financiamento de casa ou apartamento, de R$ 30.000 a R$ 2.000.000, com taxa de juros a partir de R$ 1.000.000 ao mês. Tá certo? Este cartãozinho que vocês estão vendo na tela do vídeo, ele não é comercializado, nunca foi comercializado, e não tem previsão para a Unobank lançar cartões de crédito. Eu falei com a Unobank pelo Facebook, pelo Messenger, e veja a resposta que nós tivemos. Portanto, conforme foi dada a nota pelo Unobank, nós não trabalhamos com este produto. Então, qualquer informação que sair no Facebook, no Twitter, no YouTube, de pessoas falando que é Unobank versus Nubank, Unobank versus Banco Inter, Unobank versus Banco Digital, nada se compara. A Unobank não é uma instituição financeira, é uma plataforma digital de produtos e serviços financeiros, operada pela GFX. Os correspondentes bancários são empresas contratadas por instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central para representá-los na prestação de serviços e distribuição de produtos financeiros. O Unobank é uma startup do segmento fintech, e por ela ser uma plataforma digital de produtos financeiros, e caso a pessoa não pague as parcelas do crédito pessoal que foi aprovado, ela pode negativar você, protestar e por aí vai. Tudo que cabe na lei, ela pode fazer. Portanto, não tem, neste momento, não tem também previsão de lançamento, nada disso que está sendo falado aí, que logo, logo, não sei o que, blá, blá, blá. É mentira, tá? O cartão da Unobank não tem, neste momento. Eles podem, por exemplo, como acontece no mercado financeiro, né? Então, hoje para amanhã, os diretores sentam lá, falam, vamos fazer um cartão, lançar um cartão urgente para a gente combater fulano. Então, eles podem fazer isso. Mas, neste momento, segundo a nota, não tem cartão de crédito, não será lançado nada por enquanto, tá bom? Vamos supor que vocês querem fazer um empréstimo pessoal de R$3.500,00 em 12 parcelas. Então, ficaria 12 parcelas de R$686,95,00, tá? Então, conforme está mostrando aí na tela do vídeo, R$3.500,00 em 12 parcelas de R$686,95,00, tá? Então, de R$3.500,00, você pagaria R$8.243,40,00, tá? E esses seriam os juros aí que eles iam cobrar. Então, de R$3.500,00, né? Menos R$8.234,00, você teria R$4.743,40,00 de juros. Na data de hoje, dia 26 de agosto de 2018, tá certo? Gente, então esse foi o vídeo de hoje referente a Unobank. É um banco, é uma financeira, é uma fintech, é uma plataforma digital. Eu esclareci para vocês o que é Unobank. Tem cartão de crédito? Nesse momento, não tem. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o pessoal de Fortaleza. Um grande abraço à galera de Fortaleza. O pessoal de Manaus, ligadinho no canal também. O pessoal de Roraima e a galera de Rondônia, ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!